Contar com bons parceiros que atuam de forma comprometida e engajada com o projeto faz toda a diferença em qualquer estratégia de mercado. E para o Moinho Arapongas, a Capsule tem entregado isso de forma exemplar. Além de participar de todo o projeto, ele se compromete muito com os resultados, que no nosso caso são desafiadores. É isso.